Muito bem, estamos chegando com as informações do plantão policial disponíveis na delegacia de Bento Gonçalves nesta quinta-feira. Começando, tivemos quatro prisões, todos eles, sendo três homens e uma mulher, estão aqui no presídio estadual de Bento Gonçalves. Bom, a primeira prisão ocorreu na Travessa Aldo Bernardino, na Vila do Sapo, aqui em Bento Gonçalves, no bairro Maria Gorete. A Brigada Militar, através da Operação Avante de Solutio, estava fazendo patrulhamento e avistou um jovem de 26 anos, identificado como Alan Farias Claus, entregando objetos para outro jovem. Ao ser abordado, foi encontrado junto com o Claus, foi encontrado no bolso três porções de maconha, embalagens para fracionar a droga, celular e também dinheiro, que foram apreendidos com este jovem de 26 anos. E ainda, um pouco mais tarde, no bairro Conceição, a Brigada Militar também estava fazendo patrulhamento durante esta Operação Avante de Solutio e avistou uma mulher, identificada como Rosane da Silva, 47 anos. Ela, ao visitar os policiais, ela correu para dentro de uma residência e lá, os policiais foram atrás e encontraram mais dois homens. Ela estava foragida da Justiça, quando foi abordada dentro dessa pochete que ela tinha aí, tinha 49 porções de maconha. Ela foi presa, ela estava foragida já desde 2015, também foi encaminhada ao presídio. Dentro da residência, tinha o Matheus Pinto Vieira, 29 anos, que estava foragido desde o dia 8 de agosto e também estava lá nesta residência, Carlos Alberto da Silva Rodrigues, 47 anos. E nesta residência, foi apreendido o revólver calibre .38, com seis cartuchos intactos e, além disso, onze cartuchos calibre 9mm. E ainda, para a gente encerrar, uma ocorrência que foi disponibilizada somente hoje, mas que ocorreu no dia 29, às 22 horas e 30 minutos, um jovem de 19 anos, ele foi assaltado por dois indivíduos na Praça Centenária, na área central de Bento Gonçalves. Foi abordado, levaram a mochila dele, que tinha videogame, também carteira, fugiram em direção ignorada. O registro foi feito, foi disponibilizado somente hoje. Você que quer saber mais informações, pode curtir, pode acessar a página Bruno Mesomo News no Facebook ou baixar o aplicativo ou via rádio Olé Digital.